A oitava edição do Celebra Segue, evento realizado no dia 24 de novembro na Casa Salvatore, em Salvador, reuniu grandes lideranças para celebrarem os resultados e conquistas mais importantes do ano para o mercado de seguros. Na ocasião, o presidente do Sincor Bahia, Josismar Antunes, realizou a cerimônia de abertura da celebração e reconheceu o sucesso do setor no ano de 2023. O Celebra Segue nasceu da concepção de unir as entidades e hoje é uma grande satisfação e honra que recebo aqui mais uma edição do Celebra Segue 2023, recebendo aqui as pessoas do mercado na maior celebração de conquistas. O mercado, maior mercado do Norte e Nordeste, sétimo maior mercado do Brasil, um mercado de 20 bilhões, só esse ano movimentamos 8 bilhões, temos 4.300 corretores. Viemos hoje para comemorar. Esse evento que já se consolidou como principal evento do mercado segurador baiano, um evento que surpreende a todos a cada ano, é um motivo para o CSP, um motivo de muito orgulho poder participar dessa festa. Durante o evento, os convidados também puderam comemorar ao som da banda Was My Friends e celebrar as grandes realizações alcançadas no setor, que foram reafirmadas nas palavras de grandes executivos presentes. Então, nessa festa maravilhosa que é o Celebra Segue, uma festa que celebra um ano de muito trabalho, de muitas realizações, que reúne todo mundo do mercado e que chega o momento da gente realmente agradecer pelo ano que fizemos, pelo ano que todo mundo se dedicou. E não é só um evento de celebração, ele é um evento que é de unificação do mercado de seguros e ele tem uma representatividade muito grande para o mercado de seguros. Legenda Adriana Zanotto